Gente, eu tô aqui gravando de novo pra minha mãe O caso que eu vou lá na casa do meu avô Aí eu tô vindo aqui de a pé, meu irmão tá aqui também, ó Quando a gente chegar lá, aí eu mostro mais as coisas de lá Gente, a gente tá quase chegando na casa do meu avô Aí não é que eu chegar lá na porteira, eu filmo um pouco lá Eu cheguei aqui na porteira, meu irmão já tá lá, vamos lá, vamos lá, João Vou pegar a bicicleta aqui, espera aí Peguei a bicicleta, aí premei um pouco aí, ó Aí eu vou fechar a porteira Vou colocar a minha bicicleta aqui, a minha não, é do meu irmão Fechar a porteira Gente, na hora que eu chegar lá, eu vou mostrar um monte de coisa lá da casa E aí, gente, aqui na casa do meu avô Pensa, vó Gente, aí, ó, vocês pedindo tanto pra ver o lobo, olha Vou mostrar ele aqui, espera aí que eu vou virar o celular Gente, minha mãe não quer... minha mãe quer ele Mas ele não deixa nenhum patinho sair Ele... quando o patinho sair, ele já vai lá pra pegar Vou soltar ele um pouquinho aqui pra gente brincar um pouquinho com ele Ó, nego Como eu já disse pra vocês, minha mãe quer ele, mas ele não deixa nenhum ovinho de pato sair Gente, mas o meu avô pegou o pato lá em casa, é... minha mãe deu pra ele Se soltar o lobo e os patos Aí ele vai comer os patinhos, os ovos, tudo Se soltar ele, a gente deixa ele preso Até os patinhos crescerem Vou abrir a horta que eu vou mostrar pra vocês Ali tem uma hortinha, mas eu não sei de quem é Eu acho que é da minha avó Olha os tomates, gente O tamanzão deles Deixa eu mostrar aí pra vocês O tamanzão Olha lá os outros, ó Ali Ó, mais um pé de tomate, gente, ó Mais outro pé de tomate Aqui, ó A horta da minha avó, os alfaces Um montão de coisa aqui, ó Olha lá o pé de mamão dentro da horta Olha a galinha que minha mãe fez pra minha avó Tá aqui, ó Só quebrou isso aqui, ó Eu acho o dela Quebrou, ó Daqui dela Olha os quatro mamão ali, ó Olha o tomate ali, gente, ó Gente, olha o tomate aqui, ó Já tô quase estando vermelho, ó Como é o nome disso aqui, Pedro? Depois eu vou perguntar pra avó O nome dessa frutinha, olha Muito gostosa Ela também tem uma sementinha Vou jogar ali Vamos ver, procurar aqui agora Mais coisa agora, mostrar Ali, ó, o pé tá cheio, gente Muito cheio Eita, quase que eu caí aqui, ó Meu irmão pegando mais uma O pé tá cheio disso Olha o tanto Tem muito disso Aquilo lá em cima é o quê? O quê? Aquela coisa roxa Capim Olha lá os capim, ó, gente Olha o tanto De capim Ali é o coisa, não é? Essa plantação aqui Vou tá fazendo pra quê? Pra dar pros Pros bichos? Pra vaca? É palma Eu sei, ó Eu sei que é palma Sei, João, isso aqui? Sei, não É, aqui é a palma, gente, ó A gente molhar elas Aqui, ó, gente, ó Olha a plantação Que meu avô fez aqui De palma Prantação de palmas aí De palma Aqui tem uns pés de manjó Que meu avô plantou Aqui tem alguns feijãozinhos Aqui o pé de feijão Deixa eu abrir um aqui Deixa eu pegar um aqui, ó Esse sequinho Aqui, ó Ó o feijão Eita Botei a mão na câmera, gente Aqui, ó o feijão, ó Tem um aqui O outro caiu, ó Olha como esse pé tá carregado Olha, eu já peguei umas duas aqui, ó Já peguei umas duas Ó Pra eu comer Aqui é a casinha Onde é que o vovô bota o carro Aqui, ó Esse carro, ele Estragou Uma peça aí dele Aí o meu avô tava tentando arrumar ele Aí ali tá o outro carro Que ele sempre vai pro culto lá em casa Olha aqui, gente Manga e espada, ó Já comeram ela Ela ainda não tá boa Quando ela tiver boa Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Essa daqui é muito linda Deixa eu tirar uma foto Ó Aí Ó, outro pé de mamão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito mamão Um Ali tem oito Outro pé de mamão Ali Eu não vou contar não Que tem muito demais Que tá o choque Do meu tio Do meu avô Gente, eu vou sentar ali Que eu tô um pouquinho cansado Meu irmão Aqui tá Coisando o peixe Limpando Limpando o peixe E aí Olá, meu vô chegou. Começa, vô. Olha o Billy. Tirando a barrigada dele. Abre ele aí. Ali tá o lobo olhando pra nós, né lobo? Né? Pô, o senhor tá arrumando a carriola? Aconteceu o que com ela? Aconteceu o que com ela? Ela estragou? Quer ajuda? Irmão da congregação. Ó irmão, tchau. Que se abençoe. Pai de Deus. É assim? É. Eu já tô indo embora. Já vai embora? Já? Tem alguma coisa pra me levar? Hum? Tem alguma coisa se precisar pra minha mãe? Não. Você vai... De que aí? De bicicleta. De bicicleta? O Pedro vai ficar aqui pra ajudar o senhor. É, ele vai ficar. Tá? Dá tchau pra... Que eu já vou embora, vó. Tchau, filho. Vai com Deus. Viu, Thiago? Boa viagem. De bicicleta. De bicicleta. Aê? Dois. Dá pra tomar mãe, não? No João. No João, tá? Tá. Tchau, vó. Gente, agora eu tô indo embora. Com uma mão não dá. Então eu vou parar. Parar um pouco de gravar o vídeo. Quando eu estiver chegando em casa. Eu mostro pra vocês. Tchau. Gente, eu cheguei em casa de bicicleta agora. Agora eu vou entrar dentro de casa. Gente, então foi isso mesmo. Um beijo, um abraço. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma